A arte onde antes havia sujeira, a cada dia o grafite ocupa mais e mais muros de Fortaleza. Neste aqui, os artistas cobriram restos de papel de propaganda com a alegria das cores. Os artistas estão reunidos no Mais Cor, Mais Amor, um projeto oficial da Coordenadoria da Juventude do município. Grafiteiros como o cearense Luiz e o paulista Emol estão entre os mestres. É deles a missão de transformar jovens estudantes da periferia em artistas grafiteiros. A principal transformação que a arte causa é para quem tem o contato com ela, para quem pratica ela. E agora, com relação a outras mudanças, a arte tem que agir em sintonia. Ela sozinha não é capaz de mudar questões sociais, mas ela vai correndo junto ali. Este outro professor fala da aventura de grafitar os mais inusitados cantinhos da cidade. E olha só onde eles foram fazer arte, na igrejinha de Santo Antônio, que agora deve ser a mais colorida do Brasil. A grafitagem dos muros da capela foi abençoada pelo padre. Um padre moderno, uma pessoa aberta para esse tipo de arte, uma pessoa de sensibilidade, assim, muito bonita. Mas o que será que os moradores da cidade pensam sobre a arte do grafite? Durante a pintura desse muro, muita gente parou só para admirar. Na pausa do almoço, trabalhadores encontram arte no meio do caminho. Muito bom, né? Beleza, bonita, alegre, bastante legal. O melhor que é pichação, porque pichação é cultura, é vandalismo, né? Mas isso é muito importante e bom para nós jovens, aprender também. Grafitar a parede aí fica mais bonito e dá um ânimo maior para a cidade. As paredes pintadas, os muros, isso vai trazer mais alegria para a Fortaleza. Nossa cidade vai ficar muito mais bonita. Um novo saber para jovens, uma nova cara para a Fortaleza e ainda um resgate da arte de rua da antiga capital. Essa tradição, a gente pode dizer que ela remonta ao Chico da Silva, pintando com grafite mesmo, lá no Pirambu, expondo e expressando a sua arte há 40, 50 anos atrás. E aí, quer dizer, esse movimento, ele continua na cidade e a partir dos anos 80 ele ganha força. O grafite sempre foi uma manifestação da arte nos espaços públicos dos centros urbanos. Na Europa e nos Estados Unidos, apareceu como arte de resistência e crítica social a partir dos anos 60. No movimento contracultural de maio de 1968, os muros de Paris ganharam grafites poéticos e políticos. No Brasil, surgiu o primeiro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Artistas como Gentileza escreveram poesia em forma de grafite pelas ruas da cidade maravilhosa. Marcas que deixaram saudades e fizeram história. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ler as letras e as palavras de gentileza A expressão artística é responsável pela movimentação turística em capitais da Europa. Em Berlim, Alemanha, há roteiros só para admiração de grandes obras do grafite. Nas oficinas de grafite em Fortaleza, jovens aprendem as técnicas mais populares. O uso do estêncil faz sucesso. É uma espécie de molde para um desenho. Ressaltar principalmente a questão das sombras e dos volumes. Porque dessa forma você vai poder conseguir espaços onde a tinta vai poder penetrar. Numa das mais recentes intervenções em Fortaleza, os aprendizes do grafite coloriram os muros do Hospital Crotinha de Messejana. Linda, Edson, Paulo e Ollison. Depois da criatividade deles, adeus à ociosidade e às paredes brancas. O grafite da gente é uma arte, né? Porque é muito lindo. A gente se sente realizado quando a gente termina o trabalho. E aí E aí E aí E aí Tchau.